o pessoal tudo bem vamos fazer mais um projeto aqui vamos reciclar mais garrafas pet tá bom eu espero muito que vocês gostem desse passo a passo que nós vamos fazer agora ok então vamos pensar de duas garrafas pet é melhor que seja assim ó dessas normal que a gente compra tá bom daqui ó certo a gente conta cinco dedos e vamos cortar aqui ó e vamos tirar isso aqui ó esse gargalo aqui ó ok eu vou tirar logo aqui pronto vai tá aqui ó as duas partes ponta bom aí com ferro aí faz só bolear aí temos aqui essa fita crepe que a gente vai dar só um enchimento aqui então pessoal porque eu passei aqui a fita crepe porque eu cortei aqui ó ficou bambiando tá bom vamos tirar aqui a tampa e colocar aqui as duas e encaixar essa ponta ropa só fiz uma bola um Papel e plástico e saco né só que te colocar aqui ó ó todo novo com essa maquininha de solda vamos fazer aqui a marcação onde vai ser o braço do lado do outro e aqui certo vai ficar assim os buraquinhos aqui aí eu peguei uns pedaços de gravetos só para ficar aqui eu vou colocar fita nesse aqui só para não fechar o buraquinho que nós fizemos para quando for passar o tecido com o naso de cimento não tapar os furos eu vou fazer nos três vai ficar assim e agora eu vou preparar aqui aquela calda de cimento com tecido para a gente poder envolver o nosso projeto ó pessoal agora vamos deixar essa pizza secar por 24 horas para a gente preencher tá bom e deixar quietinho assim ó pessoal essa aqui secou já a cabeça tá bom aí eu já umedeci e fiz aqui uma massa mole para a gente dar uma preenchida em todo esse esse nosso projeto tá bom pronto pessoal a gente vai deixar assim tá bom com essa a gente deu só uma preenchida de massa fina e mole para a gente amanhã começar a modelar tá bom nosso projeto ó pessoal secou aqui nossa peça agora vamos modelar com a mesma massa de modelar de um de cimento para uma de areia e aqui só umedecer lembrar que o meio é esse aqui ó tá bom ó ó pessoal agora vamos aqui marcar mais ou menos o meio ó o meio do nosso vasinho tá bom preste atenção para não tapar os furinhos tá bom aqui ó então aqui é o meio aí vamos começar a ferreira assim ó cobrinhas de massa ó 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto